Vai-nos dar a palavra o Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, o Sr. Dr. Armando José Pinheiro Marcos Filipe. Sr. Presidente do Conselho-Geral, Srs. Conselheiros, Sras. Justiça-Presidentes e Presidentes, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, em eminência grandíssima, Sr. Governador Civil de Setúbal, Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, em representação da Sra. Presidente, Srs. Presidentes dos Institutos Politécnicos de Coimbra, de Leiria, de Lisboa, de Porto Alegre e de Santarém, Sra. Vice-Reitora da Ministra do Algarve, Sr. Presidente do Conselho-Geral, Venero e do Izeo, Mais autoridades civis, religiosas e académicas, Srs. Conselhos, Ex里ores, Presidentes do UPS, Srs. Representantes dos Alternadores de Gestão do UPS, Caros estudantes, Caros colegas, Docentes e Non-Docentes e luxos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Agradeço a presença de todos vós e gostaria de começar por dizer que é invadíssima a motivação que sinto ao tomar o esposo do cargo do Presidente do Instituto Politécnico de Estúdio pela União de Segurança Constitucional. São muitos aliciantes os desafios que temos pela frente, são muitas e estimulantes as dificuldades que iremos encontrar, espero que sejam muitos e significativos os bons resultados que iremos obter. O Instituto Politécnico de Estúdio a menciona ser uma referência no programa do Ensino Superior em Portugal, especialmente o Ensino Politécnico. Para isso, aposto numa gestão rigorosa dos seus recursos, na qualidade da sua oferta formativa e na sua capacidade de intervenção na sociedade. A evolução do IPS nos últimos anos, em particular nos últimos três anos, reflete um estado de mudança e de adaptação a uma nova realidade. Tem ainda proceder-se a uma transição balizada pela necessidade de estabelecer uma coesão interna e a afirmação externa, dotando a instituição de mecanismos e estruturas facilitadores do cumprimento da sua missão e procurando inseri-la numa realidade nacional e internacional, em que questões como a qualidade, a eficiência, a mobilidade, a transparência, entre outras, passaram a estar na ordem ao dia. E, efetivamente, os últimos três anos constituíram para o Ensino Superior em Portugal anos de mudanças significativas, com a aprovação e a idade em rigor de uma série de diplomas legislativos enquadradores da vida das instituições, com o natural destaque para o regime jurídico das instituições de ensino superior, para o regime jurídico da avaliação da qualidade do ensino superior e para o estatuto da carreira do pessoal que sempre tem ensino superior e técnico. Simultaneamente, a se identificar as suas dificuldades financeiras com um corte real muito substancial no financiamento público das instituições de ensino superior. No Instituto Político de Estudal, foi adotado uma política de mudança, como já referi, que implicou o planeamento e a implementação de uma série de atividades superantes. Elaborou-se com um plano estratégico de desenvolvimento, e foi que pôs a adaptação à nova realidade legislativa, com a elevação e a possível implementação dos novos estatutos, promoveu-se a realização de um processo de avaliação institucional independente e internacional, com resultados importantes e encorajadores para o futuro do IPS, visando a maioria da qualidade da atividade desenvolvida. O Instituto Político de Estudal é hoje reconhecido a grande como uma instituição mais coesa e visível do que há uns anos atrás, com uma imagem harmonizada e forte para toda a instituição. Possui um corpo docente mais qualificado, possui melhores instalações, possui um corpo de trabalhadores não presentes também mais qualificado, possui uma elevada taxa de integrabilidade dos seus diplomados, tem uma maior interação com a comunidade, tem uma oferta formativa mais diversificada e adequada às necessidades da sociedade, tem estruturas transversais que respondem melhor às necessidades institucionais e aos desafios que se adiziam. A época que vivemos, é assim, de reforço e consolidação da estratégia delineada, visando-nos em movimento sustentável do Instituto, através de uma política clara de avaliação e garantia da qualidade. É fundamental a análise e avaliação da atual oferta formativa, centrada nos objetivos e resultados da aprendizagem, bem como a produção avaliada de uma nova atitude formativa que deve ter em conta as melhores práticas existentes, não só do IPS, mas também a nível nacional e internacional, incluindo a implementação de projetos pedagógicos inovadores. A oferta formativa do IPS deve ser diversificada e dinâmica de qualidade comprovável, através de uma avaliação rigorosa e transparente, e direcionada para a empregabilidade, correspondendo, assim, à adoptação do ensino e deem. A sua diversidade deve refletir as necessidades do mercado, com incidência nos níveis de formação. No público-alvo, concluindo o público maior de 23 anos de público ativo das empresas, e na presença física do IPS, em mais conselhos do distrito de Setúbal, sendo que atualmente existe a feridade regular em Setúbal, no Barreiro, em Sizimba e em Sintes. É também necessário reforçar acentuadamente o movimento de investigação na atividade do centro, a qual deve integrar cada vez mais os estudantes. Deve ser implementado o número de projetos que contribuam para uma maior interação com a sociedade, para a criação de conhecimento, para a resolução de problemas, para a inovação, empreendedorismo e aprendizagem, e, simultaneamente, para o reforço das receitas próprias do Instituto. É, por conseguinte, necessário criar condições do IPS para que a investigação, tendencialmente aplicada no seu sistema coletivo, possa desempenhar o seu papel fundamental no desenvolvimento institucional. Promover a pálida continuada das atividades de investigação e desenvolvimento, otimizando sinergias internas, em articulação e colaboração com a comunidade que, no âmbito de alianças estratégicas ou redes de conhecimento, é um dos propósitos a ser alcançado. A investigação e desenvolvimento, bem como a transferência de conhecimento e tecnologia constitui uma base indispensável para a ligação com as empresas e as instituições da região, introduzindo inovação e progresso. É, também, necessário consolidar a política de abertura e ligar a ação com a sociedade, tirando o melhor partido das múltiplas relações existentes, tendo o objetivo de aumentar o número de projetos em receio. As relações do IPS com a comunidade regional, particularmente com as empresas, as autarquias, as escolas básicas e secundárias, os hospitais e centros de saúde, bem como outras instituições e organizações da nossa região, devem ser fortemente implementadas. As parcerias com instituições congeladas devem ser consolidadas, desenvolvendo-se energias, sempre no respeito pelo superior interesse institucional. A mobilidade internacional deverá ser fortemente encorajada, tanto no que se refere à mobilidade dos estudantes, como às várias modalidades de mobilidade do pessoal de 100% Além dos programas de mobilidade, é importante frisar que a internacionalização do IPS terá necessariamente incluir parcerias internacionais para fins mais emergentes de formação e de investigação. O IPS deve assumir a responsabilidade social que lhe está inerente e prosseguir uma política de envolvimento com a sociedade em que privilegia o desenvolvimento de projetos, conjuntos de investigação e intervenção e em que se promove a divulgação das suas atividades. Tal política deverá contribuir decisivamente para o reconhecimento do IPS como uma referência de adquirir o conhecimento e o saber ao serviço da sociedade. Perponido-se assim um desenvolvimento institucional alicerçado em três eixos estratégicos não disjuntos. Um primeiro eixo centralizado na formação e nas questões da adrenalizagem, um segundo eixo centralizado na investigação, desenvolvimento e inovação e, finalmente, um terceiro eixo definido em prol do relacionamento com o exterior. Estes eixos serão suportados por um sistema organizacional progressivamente mais eficaz que tenha sempre presente as pessoas e os espaços do Instituto. É incontrolável uma referência a eles que, se não têm diretamente a ver com a vida institucional, acabam por ser decisivos na vida e têm-se um tal imundência. Um agradecimento à minha família que muito tem contribuído para que eu seja quem, efetivamente, sou. Termino, como há três anos, com uma mensagem de esperança, esperança no futuro e esperança nas pessoas. Posso confirmar que tudo farei para dignificar a instituição que eu orgulhosamente pertenço e para merecer a confiança que em mim foi visitada. Contarei certamente com a ajuda de toda a unidade IPS. A todos, muito obrigado. Em nome do Sr. Presidente do Instituto Político-Técnico de Estruval, declaro encerrar a simória de Mano de Foz. Convido-lhes todos os presentes para um secretário de honra que será servido no ato desta escola. Muito obrigada. Obrigada.